Quero mandar um abraço e agradecer a Refrimax. O Manuel esteve aqui, a equipe da Refrimax, gentilmente trouxe um presente pra nós aqui. Muito obrigado pelo carinho. Refrimax, sempre com o Piracicaba agora, você que precisa de peças, seus acessórios, você sabe onde encontrar. Na Refrimax, com o meu amigo Manuel, ali na Armando Salles de Oliveira, 2356. Eu preciso desse. Você precisa desse? Eu preciso, Papai Noel. Eu preciso, Papai Noel.